O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta Alberto Fernandes vence Maurício Macri e é eleito em primeiro turno na Argentina. Bem, a manchete já diz tudo, né? A maioria dos nossos ouvintes já devem saber disso. Aqui a gente vai passar um pouco pelos resultados da eleição, depois pela repercussão da eleição, inclusive. No próximo bloco a gente vai falar de Brasil, tá? Para os que ficarem aí um pouco ansiosos. No caso, no MET, né? Tem a semana na história. Isso, isso, isso. A gente também vai falar da eleição no Uruguai, como você mencionou, e também das eleições regionais na Argentina, né? Já que também tivemos eleições em duas províncias, de La Rioja e de Buenos Aires. La Rioja, província natal do Carlos Saúl Menem. E também as eleições da cidade autônoma de Buenos Aires, o Distrito Federal deles. Fazendo uma analogia. Então, no total, o Alberto Fernandes, né? Tivemos um comparecimento de 80%, 80,8% dos eleitores. Que é considerado alto para os padrões argentinos. Não, e para os padrões históricos aqui da região, nos últimos tempos, então, pô, é um sucesso. O Alberto Fernandes ficou em primeiro, com 12 milhões e meio de votos, mais ou menos, o que dá 48,1% dos votos. Aí, o ouvinte mais atento deve se perguntar, mas se ele foi eleito no primeiro turno, não devia ter mais que 50%? Não! Justamente por conta da mudança na Constituição, no primeiro mandato do Carlos Menem, que criou esse mecanismo bizarro aí, né? É, a gente até comentou isso no último programa. Se o candidato tivesse mais que 45% dos votos, ou 40% e mais de 10% de distância para o segundo colocado, ele já era o vencedor. Eu até comentei no Twitter que, por essas regras, por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro teria sido eleito em primeiro turno. E, nesse caso, o Alberto Fernandes, além disso, foi vencedor em 18 províncias. O Maurício Macri ficou em segundo, com 10 milhões e meio de votos, 40,4%. Venceu em cinco províncias, o que dá um recorte interessante. Vira a camisa do Boca. A camisa do Boca, né? Gerou até uma brincadeira, né? Que virou a Perônia do Norte e a Perônia do Sul, porque divide o país ao meio, né? Porque o Macri ganhou em Mendoza, São Luís, Córdoba, Santa Fé e Entre Rios. Elas dividem o país de Norte a Sul. Sim. E também na cidade autônoma de Buenos Aires. Na cidade de Buenos Aires. E só para constar, tá, caros ouvidos, a Carol, inclusive, testemunha, Matias acabou de elencar isso olhando nos meus olhos. Mas ele não colou. Ele sabe as posições geográficas das províncias argentinas de cor, tá? Inclusive, não foi combinado, eu vou divulgar aqui, porque eu estou orgulhoso do meu brother from another mother. Próximo, não sei se é o problema, mas vai ter um Bola da Vez. Vai ser para o final do mês. É, um Bola da Vez na SPN, entrevistando o Cartola aí do River, com presença do senhor Matias Pinto na SPN Brasil. Então, e aí, e só para explicar para os meus ouvintes, porque a gente falou em camisa do Boca, porque vira uma faixa no meio da Argentina, uma faixa amarela, que é a cor do Partido Macri, cercado de azul do Partido Peroni, do Partido Justicialista, e a camisa do Boca é uma camisa toda azul com uma faixa transversal no peito amarela. Em terceiro lugar ficou Roberto Lavanha, com 1 milhão e 600 mil votos, mais ou menos 6%, não foi o primeiro colocado em nenhuma província. Então, no fim das contas, o Alberto Fernandes foi o vencedor. E, assim, eu vi muitos veículos dizendo que há um candidato peronista, de esquerda, enfim, só que isso é generalizar demais o próprio Partido Justicialista e a própria trajetória política do Alberto Fernandes, porque ele já passou por diversas legendas, como eu falei em outras oportunidades. Ele rompeu com a Cristina Kirsch, né? Sim, em dado momento era bastante crítico ao governo dela e à própria política econômica. Ele trabalhou nos governos Alfonsim, Menem, Dualde, na província de Buenos Aires, foi eleito legislador pela cidade de Buenos Aires numa coligação do Domingo Cavajo, que concorreu na eleição de 99, quando ficou com 10% dos votos, concorrendo com o Fernando de la Rua e o Eduardo Dualde, que era opositor aos Kirschner dentro do Partido Justicialista, e, por fim, foi chefe de gabinete do Nestor Kirschner no governo de 2003 a 2007, quando, justamente, ele pegou taquejo nas negociações com o FMI, que talvez tenha sido um dos principais motivos da eleição dele atualmente. Ou seja, você diria, então, que ele é o PMDB da Argentina. Ele trabalha aí com todo mundo a todo momento. Brincadeiras à parte... E, assim, só para também falar sobre o peronismo na Argentina, o Partido Justicialista, eu fiz até uma metáfora outro dia, participando do Viracazacas, que, para os brasileiros entenderem o que é o PJ, é como se tivesse a ala mais à esquerda do PT e a mais à direita do PMDB, com culto à personalidade ao Getúlio Vargas. Ok. É isso que se resume o Partido Justicialista. Ok. É difícil de contemplar, mas acho que dá. Na Câmara dos Deputados, nós tínhamos 130 assentos em jogo, e a Frente Peronista ficou com 64, a Frente do Macri ficou com 56, o Consenso Federal, que ali uma aliança entre partidos pequenos e centrão, para passar do mínimo eleitoral, ficou com 3, a Frente Cívica por Santiago, que é de Santiago de Esteiro. É a província mais pobre atualmente da Argentina, fica ao norte de Córdoba. Ficou com 3. A Racemos por Córdoba, a Frente Renovadora de Concórdia, a Juntos Somos Rio Negro, e a Vamos Todos a Vivir Merhor, ficaram cada uma com 1. A gente não vai passar os totais do Parlamento Argentino, porque pode ter uma dança das cadeiras aí. Então, assim, a gente falou das cadeiras que estavam em jogo. No caso do Senado, eram 24 cadeiras em jogo, 13 ficaram para a coalizão do Fernandes, ou seja, mais do que metade, 8 para a do Macri, 2 pela Frente Cívica de Santiago, e 1 pela Juntos Somos Rio Negro. Então, nas eleições legislativas, nós tivemos mais ou menos uma reprodução dos resultados presidenciais, tirando no Senado, em que a vantagem do Fernandes foi um pouquinho maior, passou ali da metade. Mas, como eu disse, a gente pode ainda ter uma dança das cadeiras, então é muito difícil prever se o Fernandes vai ter uma situação confortável no legislativo ou não. Lembrando que esses foram os problemas do Macri. O Macri não tinha uma vida confortável, especialmente no Senado. E aí, um detalhe importante. Alguns veículos até noticiaram como a Argentina dá muito poder ao vice-presidente e tal. Não, é o seguinte, na história republicana aqui da América do Sul, o Brasil copia a Argentina que copia os Estados Unidos. E nesse... Por que eu estou falando isso? Porque o vice-presidente, no caso na Argentina agora, a vice-presidente, ela também é a presidente do Senado. Que nem o Mike Pence é o presidente do Senado e ela vai ter o voto de Minerva, quando necessário. Então, conta mais um pontinho, digamos assim, no Senado para a coalizão de governo. E a própria Cristina Kirchner já era senadora pela província de Buenos Aires. Isso. Aí eu não sei como é que ficou a sucessão dela. Imagino que vá para o próprio partido. Aí, na cidade autônoma de Buenos Aires, tivemos a vitória do candidato Macrista, o Horácio Rodrigues Larreta. Que estava concorrendo à reeleição, justamente. E que ele ficou com... Ele teve um milhão de votos, o que dá mais ou menos ali 56% dos votos. E estava concorrendo contra o Matias Lamens, que é o atual presidente do clube atletico San Lourenço de Almagro. Ah, inclusive você tem que fazer a piadinha que agora a Argentina tem um presidente que torce para os argentinos. É verdade. O Alberto Fernandes é confesso torcedor do Argentinos Juniors, equipe onde o Diego Armando Maradona foi revelado, campeão da Libertadores de 1985, e que assumiu a liderança do campeonato argentino ontem. A gente está gravando na madrugada de quinta para sexta. O Bicho ganhou do Tagéria de Córdoba na quarta-feira, dia tinta, e assumiu a liderança justamente contra o Boca Juniors, que é o clube do Maurício Macri. Marmelada, obviamente. Nas eleições provinciais de Buenos Aires, ou seja, o que tem em volta da cidade, aí deu o candidato peronista, digamos assim, o Axel Kicilioff, que foi o ministro da economia da Cristina Kirchner e estava concorrendo com a Maria Eugênia Vidal, que lutava pela reeleição. Ele ficou com 5 milhões de votos, mais ou menos 52%. E, finalmente... Ele que é judeu, então teremos um governador da província de Buenos Aires de origem judaica. A gente sempre comenta isso, a Argentina é a maior comunidade judaica da América do Sul. Diria do hemisfério sul. De todo o hemisfério, eu não sei, eu não vou arriscar. E, finalmente, em La Rioja, que você até mencionou, que é a província mais pobre da Argentina. Não, não, é Santiago do Esteiro. La Rioja é a província natal do Menem. E, lá atrás, do Facundo Quiroga, que foi inspiração para o libélulo anticaldilista, do Domingo Sarmiento, na segunda metade do século XIX. E ganhou, também, o candidato do Partido Justicialista, do Partido Peronista, o Ricardo Quintela, com 89 mil votos, 90 mil votos, ficou com 40,8%. Porém, o segundo colocado, o Rúlio Martínez, ele ficou apenas, da União Cívica Radical, ficou apenas com 27,9%. Então, como tinha essa distância de mais de 10%, ele levou, também, no primeiro turno. Então, Alberto Fernandes acaba sendo o grande vencedor. E, aí, nós tivemos um fenômeno muito interessante, que eu achei, que eu acho importante a gente valorizar, e que a gente vai até falar mais disso, como diz, no próximo bloco, que o Macri, na noite da eleição, na noite do próprio domingo, reconheceu a derrota, estava sendo valhado pelos seus apoiadores, não sei se, porque não fez uma campanha boa o suficiente, não sei, e ele já convidou, na própria noite de domingo, o Alberto Fernandes para um café da manhã na Casa Rosada, segunda-feira, o Palácio Presidencial, e, de fato, na manhã da segunda-feira, tomaram café da manhã juntos, já anunciaram ali o início de um processo de transição, trocaram sorrisos, disseram que o negócio ia olhar para frente, para o melhor dos argentinos, e tudo mais. E, assim, e quando eu digo tudo mais, é um discurso cívico, é um discurso razoável, republicano, que não deveria ser mais do que obrigação, mas a gente está vivendo em períodos em que a gente tem que louvar esse tipo de coisa. O cara reconheceu a derrota e falou, olha, vem aqui amanhã para a gente conversar e já começar a transição desse negócio. Só que, também, durante a madrugada da segunda-feira, dia 28 de outubro, o Banco Central da República Argentina acabou estabelecendo um limite de saque de 200 dólares mensais, justamente para evitar uma fuga da moeda estrangeira, que essa medida na Argentina é conhecida como CEPO. E aí, nós teremos uma comissão de transição, digamos assim, uma equipe de transição, até o dia 10 de dezembro, que é quando nós temos a transferência da faixa, a posse é dia 10 de dezembro. Do lado do governo Macri, estarão na equipe o ministro da Economia, Hernán Lacunza, o presidente do Banco Central, Guido Sandleres, o ministro do Interior, Rogélio, com L, Frigério, e do lado da equipe do Fernandes estarão o Matias Culfas, que é muito provável o novo ministro da Economia do governo dele, Santiago Cafiero, que é cotado para seu chefe de gabinete, e Felipe Solá, que é cotado para ser o próximo chanceler, o próximo ministro de Relações Exteriores da Argentina. Esses dois citados são famosos caciques peronistas, estão no partido há muito tempo. Mas você quer dizer então que o Felipe Solá não é diplomata de carreira, então? Se eu não me engano, não. Ele é político? É político. Então já fica o puxão de orelha aí no Fernandes, mas teremos essa transição e teremos aparentemente uma transição tranquila. Colando aqui, ele é engenheiro agrônomo de formação e foi governador da província de Buenos Aires entre 2002 e 2007. Ou seja, é um político, não que não possa ter um agrônomo diplomata, mas que é um pouco incomum aí. Um abraço para o nosso querido Gustavo, que é agrônomo. Um abraço para todos os nossos ouvintes que são agrônomos. Eu sei que tem, deve ter alguns. Então teremos uma transição relativamente rápida, já que tivemos uma vitória em primeiro turno, já estabelecida uma equipe de transição, já estabelecida o discurso da vitória do Alberto Fernandes. Ele já disse que não vai dar calote no FMI, ele, porém, disse que é a favor do retorno da política de controle cambial. Vamos ver como é que vai ser a postura dele em relação ao acordo Mercosul-União-Européia, já que o peronismo tradicionalmente é protecionista, um pouco mais protecionista. A Argentina em geral costuma ser protecionista independente do governo. E só me corrigindo aqui, eu fui traído pelo sobrenome, o Santiago Cafiero é um político jovem, mas ele é neto do Antônio Cafiero que foi governador da província de Buenos Aires entre 87 e 91. É tipo o prefeito de Salvador. É. Então, e aí, também... Só que o pai dele foi, perdão, o pai dele foi ministro do desenvolvimento social durante o governo Dela Rua. Então, a família aí também... É, é o PMDB. É o PMDA, no caso, né? E aí, logo depois das eleições, além desses resultados, nós tivemos ali uma política de tweets do Alberto Fernandes, uma política bastante expansiva, né? Ele... Se vocês entrarem no Twitter do Alberto Fernandes, no Twitter, no perfil verificado dele, inclusive, vocês vão ver que, por exemplo, que ele responde o parabéns do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, o Sesc Pompeo, dizendo que vão manter a parceria de longa data, vão trabalhar em conjunto. Ele agradece o Mário Ábido Benítez, presidente de direita do Paraguai, dizendo que ambos vão trabalhar pelos nossos pueblos, né? Ele sempre usa muito esse coletivo no plural, nossos povos, nossos povos. E aí, ele agradeceu também o Pinheira, também de direita do Chile. Aí, ele agradeceu o parabéns do perfil oficial da ex-presidente Dilma Rousseff, chamando ela de querida, dizendo que os destinos de Argentina e Brasil estão ligados para um vínculo histórico de fraternidade. Ele agradeceu o querido Evo Morales, e aí, ele alfinetou o Nicolás Maduro, dizendo que a plena vigência da democracia é o caminho para lograr a superação da pobreza na região. Agradeceu os parabéns, mas deu essa alfinetada. Vocês vão ver que não estamos mencionando o Brasil nesse momento, até porque vamos citar no bloco que vem. Porém, ele foi lá e já adotou uma política bastante receptiva barra pragmática, digamos assim. E hoje, ele disse que a Argentina vai sair do grupo de Lima, que vai passar a apoiar a iniciativa uruguaia de diálogo na Venezuela. E também se aproxima ideologicamente do governo do López Obrador do México, para onde ele fará sua primeira visita oficial. Sendo que, historicamente, os presidentes argentinos fazem sua primeira visita ao Brasil. E vice-versa. Isso. Só que aí o Bolsonaro, a primeira visita dele foi ao Chile. Vamos lembrar, o Macra, assim que ele ganhou, ele veio visitar a Dilma. Ele veio antes de tomar posse, inclusive. Porque são economias muito ligadas, a gente vai falar disso. Terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Acho que, no caso contrário, o Brasil é o maior. O Brasil é o maior parceiro da Argentina. E, finalmente, a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, dois processos que ela estava respondendo na justiça, caíram por falta de mérito. Porém, é bom lembrar que ainda tem alguns outros processos que a gente já mencionou, inclusive grampo ilegal, corrupção, que a gente mencionou em vários programas recentes. Certo? Mais sobre a Argentina, meu caro Matinho? Não, vamos cruzar o charco, como dizem lá, e ir em direção ao Uruguai. Não, a gente vai pegar o Buquebus. O Buquebus cruzando o charco. Ah, tá, tá, ok. Vamos até o Uruguai, onde teremos segundo turno, no caso do Uruguai. Em primeiro lugar, ficou a Frente Ampla, com o Daniel Martínez, a grande frente de esquerda que está no poder no Uruguai. Há três mandatos. com 39% dos votos, né, 939 mil votos. O comparecimento no Uruguai foi bastante alto, 90% dos eleitores, tá? E cabe lembrar, né, que o Uruguai, o voto não é obrigatório, só que se você se registra, você passa a se comprometer com o voto. E como lembrou a nossa Florencia Guarchi, que é nascida no Uruguai, convidada a dois programas, os residentes do estrangeiro não votam. Algo único no continente. E tem muito Uruguai no estrangeiro, né, a gente já falou isso. Tanto é que no próprio primeiro mandato do Tabaré Vaz, que é o atual presidente, foi criado o Departamento 20, que seria uma maneira simbólica de aglutinar todos os Uruguaios que vivem fora do estrangeiro, que são mais de um milhão. Lembrando que dentro do país são 19 departamentos que seriam correlatos aos nossos estados. Só que lá, claro, proporção bem menor. Aí, em segundo lugar, ficou o Luiz Alberto Lacage Pou, do Partido Nacional, que já tinha concorrido nas eleições anteriores, e cujo pai foi presidente no começo dos anos 90, e concorreu também na eleição de 99, que naquela oportunidade, as eleições de Argentina e Uruguai foram separadas por uma semana, ao contrário dessa ocasião no qual foram realizados o mesmo dia. Em terceiro, ficou o Ernesto Talvi, do Partido Colorado, com 12% dos votos. Que até rolou uma piada, que o Partido Colorado venceu apenas no departamento de Ribeira, na fronteira com o Brasil, e daí estavam comparando ao Asterix, que seria o último reduto colorado no Uruguai, que é o partido que mais tempo governou o país, inclusive na ditadura cívico-militar, e curiosamente em Ribeira, que é a terra natal do zagueiro Hugo de León, que já foi candidato à vice-presidência pelo próprio Partido Colorado. Em quarto lugar, ficou Cabildo aberto, do ex-general Guido Manini Rios, que se impulsionou candidato em parte por conta da discussão no Uruguai sobre o legado da ditadura militar no vizinho, muitas vezes foi chamado até de Bolsonaro uruguaio, que é um certo exagero, e ele ficou com 10,8% dos votos. E até citando o presidente brasileiro, o Luiz Alberto Lacagepou quis se distanciar de qualquer apoio do Bolsonaro, falando que os uruguaios decidem por si só, mas por quê? Porque a figura do Lula ocupa um espaço muito grande no imaginário popular latino-americano, então um candidato com chance de vitória, como o Luiz Cito, não quer se aproximar do principal opositor atual do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então falou, obrigado, mas eu corro com as minhas próprias pernas, porque mesmo ele tendo terminado na segunda colocação, ele tem uma grande chance de vitória, já que tanto o Partido Colorado quanto o Cabildo Aberto e mais o Partido de La Rente já anunciaram apoio para ele no segundo turno, enquanto que o PERI, que é o Partido Ecologista Radical Intense e Rente, do César Vega, diz que anulará no segundo turno, mas claro que assim, a posição dos partidos não significa totalmente a dos eleitores, porque se pegar o caso da última eleição, houve uma migração de votos do Partido Colorado, por exemplo, para a Frente Ampla no segundo turno, então até o jornalista Andes Reis publicou uma TED no Twitter, mostrando como se deu essa mudança de voto na última eleição, que acabou elegendo o Tabaré Vasquez no segundo turno, com uma margem parecida de diferença no primeiro. Então, mas olhando aqui, aí vai ser, não é análise, é palpite, tá gente, mas ó, o eleitorado do Cabelo Aberto vai migrar para o Lacalepo. Provavelmente. Nem que seja um voto anti-Frente Ampla, o que já deixa eles empatados. E aí, vai ficar os dois brigando aí pelos 12% do Partido Colorado, mais as porcentagens dos partidos menores, Unidade Popular, Partido Verde Animalista, Partido Digital, e tudo mais, mas eu diria que o Lacalepo tem uma chance razoável de vitória, porque embora o Daniel Martínez tenha ficado em primeiro com 39% dos votos, ele não tem tanto espaço de crescimento. No caso do Lacalepo, muita gente que vai falar, a Frente Ampla já tá aí a três mandatos, já tá aí faz tempo, então, vou votar em outra coisa, ou então vou votar contra a Frente Ampla porque eu odeio eles, porque eles são comunistas. Então, eu diria que o Lacalepo vai ser apertado, tá? É difícil, inclusive, as próprias pesquisas que já estão saindo pro segundo turno, já estão, assim, ninguém tá colocando uma margem muito grande. A pesquisa mais recente de segundo turno colocou o Lacalepo com 47 e o Martínez com 42, ou seja, 5% de diferença, então, vamos ver, mas deve ficar difícil pra Frente Ampla e também tivemos junto as eleições legislativas, na Câmara dos Deputados a Frente Ampla ficou com 42 assentos, o Partido Nacional com 30, o Colorado com 13, o Cabelo Aberto com 11, o Partido Intransigente com 1, o Partido Popular com 1 e um candidato independente. No Senado, 13 da Frente Ampla, 10 do Nacional, 4 do Colorado e 3 do Cabelo Aberto. e um da Frente Ampla foi o senhor José Pepe Mujica que, depois de ter anunciado a aposentadoria, ele disse que voltaria à política e ele foi o senador mais votado em todo o Uruguai. Ele não votou apenas, ele não liderou apenas ali na sua região, mas foi o senador mais votado no país. Tenho 84 anos, não estou gaga e tenho algumas ideias em mente pelas quais ele lutar no Senado para convencer o sistema político. E a esposa dele, a senadora Lúcia Topolanski Savelha, que é atual vice-presidente por conta da renúncia do Raul Sendik e filho, também foi eleita para esse novo mandato. Assim, como no caso uruguaio, com essa questão bem forte dos partidos, o Guine Manini Rios e o Ernesto Talvi também já garantiram uma vaga no Senado, assim como o Luiz Alberto Lacagepou. E, finalmente, em relação ao plebiscito sobre a reforma da Seguridade, que a gente havia comentado no programa passado, que estabeleceu algumas penas mais rígidas para alguns crimes, criavam uma guarda nacional, permitia cumprir ordens judiciais noturnas, tivemos 46% das pessoas votando a favor. Isso quer dizer que ele não passou. Então, não teve o voto da maioria. Aí, saindo do Uruguai, a gente vai passar aqui por outros três países da nossa querida vizinhança, começando pelo Chile, na qual, na segunda-feira, o Sebastião Pinheira, inclusive, queria agradecer todos os ouvintes que expressaram o seu apreço pelo nosso resumo dos protestos no Chile, foram muito carinhosos, e, na segunda-feira, o Pinheira demitiu todo mundo. Mandou todos os ministros para a rua e trocou oito ministérios, inclusive, o ministro do interior, que era o responsável, em parte, pela questão da repressão aos protestos, que geraram muita repercussão. O economista Inácio Briones será o novo ministro da Fazenda, inclusive, ele que era da Escola de Governo da Universidade Adolfo Ibanhas, e ele é também um liberal. Também temos um novo chefe de gabinete, uma nova porta-voz da presidência, uma nova ministra de esportes, que substituiu uma outra ministra, que era uma esquiadora, mas essa atual não tem nenhuma ligação com o esporte propriamente, e ela já garantiu, acabou de assumir a pasta, a realização da final da Libertadores no final do mês. Lembrando que o governo chileno anunciou que não sediará mais nem a APEC, nem a COP25. A ex-subsecretária de Proteção Social, Maria Rosé Zaldivar, foi alçada ao Ministério do Trabalho, o ex-subsecretário de Obras Públicas, Lucas Palácio, vai assumir o Ministério da Economia, antes que alguém pergunte a diferença do Ministério da Economia para o da Fazenda no Chile, eu não sei, e nós temos um novo ministro de Bens Nacionais, que é o Júlio Samit, que foi um dos líderes pinguins de 2006. Foram mantidos o Ministro de Relações Exteriores, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Transportes e a Ministra da Educação, Marcela Cubijo, que também continua em queda de braço com os pinguins justamente. Então, essa foi a principal notícia e aí, como você já antecipou, meu caro Matias, o Chile anunciou que não vai nem mais receber a PEC, o Fórum da PEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, nem a COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019. Piara disse assim, essa foi uma decisão muito difícil, uma decisão que nos causa muita dor, porque entendemos perfeitamente a importância da PEC e da COP25 para o Chile e para o mundo. Primeiro, caberia, caberia, na minha opinião, o governo brasileiro devia levantar a mão e falar, tá bom, a gente recebe a COP25, que ia ser no Brasil, aí o Brasil desistiu, aí passou para o Chile, agora que o Chile não vai poder por conta dos protestos, o Brasil devia levantar a mão e falar, vem para nós. Ninguém quer mais a COP25. Inclusive, na semana passada, um deputado da França insurgente já conclamava um boicote da França em relação à COP25 por conta da repressão policial. A COP25 vai ser entre 2 e 13 de dezembro, porém, tem ali os primeiros dias que são os mais chegados, e a PEC vai ser em 16 e 17 de novembro. E no caso da PEC, eu achei curioso, porque, assim, quem sou eu para dizer para o Pinheiro o que ele deveria fazer nesse caso? Mas, além do Chile ter uma presença econômica muito grande no Pacífico, o Pacífico ser muito importante para o Chile, estavam previstas a ida do Donald Trump e do Xi Jinping, as duas maiores economias do mundo. Inclusive, tinha gente achando que na PEC eles poderiam até chegar a algum acordo, alguma coisa assim. Então, eu não sei se cancelar a PEC compensa, digamos assim, os possíveis benefícios de receber a PEC mesmo durante os protestos. Tenho minhas dúvidas, para ser sincero. Então, no caso da Copa 25, acho que é mais, e é o que você falou, é engraçado, você cancelar a PEC mas garantir a final da Libertadores. Mas, está aí, os nossos ouvintes flamenguistas vão falar que eles importam mais do que o Trump. Então, até porque são datas próximas, a PEC é 17 de novembro, a final da Libertadores é 23 de novembro. Pois é, na mesma semana. Então, achei isso curioso, nesse caso da PEC não sei se eu tomaria essa decisão ou não, o senhor Pinheiro. Aliás, Felipe, se você comprar a passagem hoje, eu sei o que você vai falar. Está mais barato ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio ano que vem do que para a final da Libertadores, saindo do Rio de Janeiro, evidentemente. E, até, é tranquilo de busão da Argentina para o Chile? Da Argentina para o Chile? Não, é tranquilo, ainda mais saindo ali de Mendoza, de Córdoba. É porque tem os Andes no meio, né? mas tem o caminho por baixo. Eu já fiz de carro. Porque os sujeitos do River acho que vão de busão. Ah, sim, ainda mais as províncias vizinhas ali, né? Mendoza, Salta, enfim. E, finalmente, aí uma notícia mais negativa, nós tivemos um aumento do número oficial de mortos nos protestos chilenos, subiu para 23, também subiu o número de pessoas que foram mortas por ação dos agentes de Estado ou sob custódia do Estado, agora subiram para 7, e, nessa quinta-feira, no dia que estamos gravando, o Ministério Público chileno anunciou que vai criar um inquérito especial para investigar essas mortes e recebeu delegados do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, o órgão que é presidido pela Bachelet, que a gente explicou no programa passado. Certo? Falando em pessoas feridas em protestos, infelizmente, vamos agora para Bolívia, onde, após, né, o anúncio da, dos resultados eleitorais que a gente comentou semana passada, tivemos mais protestos, tivemos feridos e, infelizmente, também tivemos mortos, tá? Até o momento são confirmados, tá? Pelo menos duas pessoas mortas em relação direta com as eleições, tá? E também pelo menos 140 pessoas feridas, tá? No caso das mortes, foram em Monteiro, a cerca de 60 quilômetros de Santa Cruz e La Sierra, uma cidade que é reduto da oposição, né, aquela questão da divisão geográfica do voto que o Matias já explicou para a gente e ambas foram mortas durante protestos a tiros de armas diferentes, segundo o procurador geral da Bolívia, o Juan Lantipa, tá? O órgão disse que vai enviar uma delegação ao município para investigar esses crimes, tá? Como disse, tivemos mais de uma centena de feridos, o Carlos Mesa, o candidato da oposição, continua dizendo que o que houve foi uma fraude, o ministro de governo, Carlos Romero, por sua vez, disse que o resultado não foi fraudado e que os protestos são incentivados pelo Carlos Mesa e a culpa dos feridos seria dele, tá? O ministro da defesa, Javier Zavaleta, lamentou que vidas humanas tenham sido perdidas, pois elas são irreparáveis e aí hoje, também quinta-feira, o governo Evo Morales anunciou o início da auditoria com a organização dos estados americanos, tá? É, auditoria que vai conferir os resultados para ver se o Evo realmente foi eleito em primeiro turno ou se teremos um eventual segundo turno contra o Carlos Mesa, tá? Além disso, também na Bolívia, na segunda-feira, tivemos pelo menos 30 pessoas feridas também em Santa Cruz de La Sierra, incluindo pessoas que estavam feridas em estado grave, tá? Como eu disse, essas duas foram mortes a tiros, é possível que nós tenhamos outras mortes também, tá? Porém, que não tenham sido declaradas, estão sendo abafadas, ou então foram pessoas que foram recebidas por hospitais feridas e acabaram falecendo dentro do hospital, então, quando eu digo que teve duas mortes, foram duas mortes declaradas, tá? E também tivemos uma notícia do Paulo Saldanha na Folha de São Paulo, dizendo que estudantes brasileiros que vivem em Santa Cruz de La Sierra estão pedindo ajuda ao governo para deixar o país por conta da violência que está ocorrendo na cidade, tá? Segundo a matéria, cerca de 1.200 brasileiros estudam na Unifrance, que é, que tem uma instituição de ensino superior, uma das principais do país, tá? E a maioria desses brasileiros seriam alunos de cursos de medicina, inclusive, tá? E estariam pedindo ajuda ao governo brasileiro, até porque, segundo eles, também estaria difícil eles receberem dinheiro vindo do Brasil. E, finalmente, tivemos eleições regionais na Colômbia e a capital, Bogotá, teve a vitória da ex-senadora Cláudia Lopes, que é a primeira mulher eleita para a Prefeitura de Bogotá e ela também é a primeira pessoa abertamente homossexual a assumir o cargo, tá? Ela teve 35,24% dos votos, não tem segundo turno para a Prefeitura, quem tiver mais votos para Prefeito leva, tá? Em segundo lugar ficou Carlos Fernando Galan, que é o candidato, era o candidato do governo, do governo Ivan Duque, e ela disse que pretende mudar a história e combater, colocar mais policiais na rua, combater o trabalho infantil, expandir a educação para adultos, e que ela é incorruptível, tá? No geral, foram eleitos 32 governadores, mais de mil prefeitos, então assim, a gente não vai passar por todos, a gente vai para o creme de la creme, que é a... gostou do francês, hein? A prefeitura da capital de Bogotá com a Cláudia Lopes. Cláudia Lopes.